Oi amiga Sim, estou aqui no parque Faz tempo que eu cheguei, eu estou te esperando, viu? Então Nossa, eu estou doida para saber dessa fofoca Beleza, tchau Ué, cadê minha filha? Quem pegou minha filha? Filha! Moça, você viu alguém passando com um bebê conforto com uma bebezinha? Não, não vi não Pelo amor de Deus, moça, me ajuda a procurar Sumiu minha filha, roubaram minha filha, moça Por favor, me ajuda, moça Ei moça, você roubou o bebê daquela moça Cala a boca, moleque, senão eu te bato Se você contar alguma coisa, você vai ver Ai meu Deus, eu nem quero morrer Menino, você viu passando aqui alguém com um bebê conforto com um bebê dentro? Pelo amor de Deus, me ajuda Não, moça, é... não vi não Pelo amor de Deus, me ajuda a procurar minha filha Roubaram minha filha, enquanto eu fiquei no celular Me roubaram minha filha, me ajuda garoto Claro Qualquer me ajuda, minha filha, minha filha Pessoal, vocês acham que eu devo contar pra uma mulher que eu vi um moço passando com o bebê dela? Se sim, comente aqui, por favor Tchau 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 Tchau